e não dá para esperar cliente imaginar que você tava não que nem você falou aqui só vem de quinta a domingo uai então os clientes não vão sabendo que hoje você vende também eles não sabem que ontem você venderia também eles não sabem que na segunda-feira você venderia também então assim aplica campanha de venda e fácil nem acontecer cliente não cai do céu é o cliente não vai adivinhar aí você tá ali que você faz só você tem falando só vende de quinta a domingo as pessoas não ela só faz de quinta a domingo não vai lá não pessoal agora eu faço na quarta-feira também opa vou testar na quarta ó pessoal agora ele faz também na quarta na quarta e na terça também até o dia que você puder fazer todo dia ou falar na hora só tava domingo não trabalhando domingo eu vou tomar chá meu irmão já é aí você define o dia que você vai ter fogo cliente tem consciência consciência seu público tá se as pessoas sabem que você tá fazendo ali eles estarão lá para comprar ninguém pedir que eu não sabe tá bom então é a implementa e eu sei que você vai falar daqui a pouco ah eu já fiz é uma coisa que eu fiz outra coisa ali faça mais não tá dando certo faça outro descubra o que que tá acontecendo aí faça de outro jeito a não funcionou do online faça no boca a boca manda mensagem liga faz um vídeo é faz um monte de batatinha distribui na rua pra toda a gente ó batata grátis experimentar novidade que vou fazer agora toda terça e quarta-feira também aí eu quero ver se não acontece bom bom